Conjugando esperança com perseverança. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 133, que é muito curtinho, mas belíssimo. Dá só uma olhada. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a benção da vida para sempre. Esse Salmo aqui é maravilhoso, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Porque ele diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando os irmãos vivem em união. E é interessante que aquilo que nos divide, via de regra, são questões secundárias, preferências pessoais, o nosso próprio egoísmo, o nosso pecado. Ideologias elas nos dividem. E o Salmo termina dizendo que Deus concede a benção e a vida para sempre. A união é benção de Deus. É algo que nós devemos nos envolver. É algo que nós devemos nos dedicar. E ela é benção de Deus para as nossas vidas. Quando há divisões. Quando há recriminações. Quando há afastamento dos irmãos. A benção do Senhor não está ali. É interessante que assim como o orvalho vem de cima, sobre a terra. Da mesma forma como um rei é ungido. E o óleo, no antigo testamento, é derramado sobre a cabeça. E então sobre todo o corpo, a benção de Deus. Sobre toda a criação. A benção de Deus sobre aqueles que ele chamou para si, para serem o seu povo. A benção de Deus está quando os irmãos estão unidos. A alegria, felicidade, vida para sempre. E assim será na eternidade. E eu quero te convidar a nesse momento que nós estamos vivendo historicamente no Brasil. Para que você seja agente de união. Nós temos as nossas diferenças. E está tudo bem. Mas o que nos une, a pessoa de Cristo, o seu reino. Ele é muito maior do que as nossas preferências pessoais. Mas é muito maior do que esse reino histórico que nós estamos vivendo. Satanás quis nos dividir. Satanás fez com que nós nos afastássemos de Deus. Com que nós nos afastássemos uns dos outros. Mas Cristo veio nos trazer união. Que você persevere em Cristo. Na unidade. Na união. Entre amigos, parentes, vizinhos. E no corpo do próprio, do nosso próprio Senhor. Que Deus abençoe muito. sobre quando nós nos empurremos. E no trabalho. Que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe muito. Sobre onde nós estamos nos vemos.